E aí galera, sou a Vivine aqui trazendo mais um vídeo para o canal do Overpowered Brasil. Tô trazendo um gameplay aí muito insano, muito foda do OP Waze dessa vez. Foi um Game Strike em menos de 3 minutos, na real foram 2 minutos e 52, beleza? Praticamente 3. De qualquer forma, eu vou tentar colocar um cronômetro aí no gameplay durante o Streak, né? Pra vocês verem o tempo certo. Eu não sei se eu vou conseguir na edição, porque no meu primeiro vídeo aqui no canal do OP não tinha sido eu que tinha colocado o cronômetro. Então eu vou tentar, mas se eu não conseguir, de qualquer forma vocês ficam sabendo que o gameplay dele, o Streak dele pro Game Strike foi em 2 minutos e 52, beleza? Mas enfim, ele tava jogando aí pra pegar o Game Strike com a AK-12, com o Supressor e Grip, né? E eu achei que essa AK-12 dele também ficou muito estileira, porque ele tá usando a camuflagem Gold, né? Eu particularmente curti o Gold desse jogo, não sei porquê, mas eu achei que ficou da hora em algumas armas, né? Principalmente na AK-12 e na Honey Badger, como foi no meu primeiro vídeo aqui no canal do Overpowered. E na verdade a minha AK-12 e do meu Gold, eles faltam acho que umas 2 camuflagens pra conseguir o Gold, ainda não consegui. Mas são as 2 camuflagens mais chatas, mano, que é aquela que você tem que matar sem nenhum Attachment, que eu tô com preguiça de fazer na real. E tem aquela que você precisa ficar inclinado e matar uns malucos pra conseguir, né? Então se eu conseguir essas 2 camuflagens, eu consigo a Gold na minha AK-12, mas ainda não consegui porque essas 2 camuflagens mesmo são muito chatas pra fazer. Mas enfim, durante o Streak dele, ele acabou pegando aí uma Honey Badger. Mas na real eu não sei que Attachments que tinha na Honey Badger, porque ele acabou pegando do chão, né? Não deu pra ver, mas a AK-12 dele tava com o Supressor e Grip. Não sei se eu tinha falado pra vocês antes, mas enfim, a AK-12 dele, ele tava usando o Supressor e o Grip, que também é uma combinação muito boa. É o que eu tenho usado bastante ultimamente na AK-12. Ela fica com uma mira realmente muito mais estável, né? Já não tem quase nenhum Recoil, você ainda mais colocando o Grip, fica zero praticamente o Recoil, né? O setup que ele tava usando de perks, né? Pra ganhar no Specialist pra conseguir o bônus, era Slit of Hand, Scavenger e o Quick Drop. Na verdade, esses perks a galera geralmente usa como perks primários na classe, né? A galera usa muito esses perks, é o que eu mais vejo quando eu tô jogando. E eles geralmente usam como perks primários, né? Pra você ganhar ali na classe, você já tem lá na classe, começa o jogo, você já tem aqueles perks, né? E o Waze fez o diferente, ele trocou, ele colocou esses perks pra conseguir no Specialist, né? E os perks mais complexos, que gastam mais slots, que são melhores, ele colocou já como perks primários. É um bom setup até, é uma boa estratégia, você consegue perks normais, né? Durante a partida, então você basicamente já começa a partida muito bem, porque você já tá com perks bons ali nos perks primários da tua classe, né? Eu já usei esse setup, eu já fiz essa troca e realmente o meu gameplay ficou muito bom, consegui fazer uma partida boa fazendo isso, beleza? Mas o da hora do gameplay é que ele tava jogando um TDM, né? Um T-Net Match, geralmente a galera não joga tanto assim o TDM no Ghosts. Eu jogo bastante o TDM, né? A maioria dos Game Strikes que eu tenho foram em T-Net Match, então é por isso que o streak dele foi bem rápido, porque em T-Net Match você vai matando e você vai fazendo pontos pro teu time, né? Então a partida geralmente acaba muito rápido, principalmente se tiver um tryhard no teu time também, tentando pegar uma Game Strike ou coisa do tipo, uma gameplay legal, ou bastante kill, né? Ou tiver de assalte, geralmente a partida acaba bem rápido, então realmente foi um Game Strike muito foda, só por ter sido no T-Net Match, né? Bom, esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, ele é meio que especial, porque eu vou agradecer a vocês a marca de 10 mil inscritos no canal do Overpowered Brasil. Sim, o canal chegou a 10 mil inscritos, se não me engano faz um... foi um tempo atrás, né? Foi bem antes de eu ter entrado pro Overpowered, né? E hoje em dia, se não me engano, o canal já tá com mais ou menos uns 10.300, pelo menos agora enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Eu não sei quanto que tá agora, quando você tá vendo o vídeo. Mas o canal já chegou a 10 mil inscritos, porra, valeu todo mundo que apoiou o canal desde o começo. Eu sei que eu acabei de entrar pro OP, mano, mas eu venho acompanhando o OP há muito tempo, e eu vejo que o feedback só vem aumentando a cada vídeo que o OP posta, né, mano? Pô, então isso é muito foda. O OP era um clã gringo, né, que chegou aqui no Brasil e foi muito bem divulgado aqui na comunidade do YouTube brasileiro, né? Vocês podem ver que a partir disso a comunidade do YouTube brasileira é muito forte, né, mano? Vocês veem que o canal chegou do nada e começou a ser divulgado, começou a crescer. O Edu divulgou o canal, então ficou muito grande, ficou já com 10 mil inscritos. Então, porra, valeu todo mundo que se inscreveu no canal, que tem apoiado o OP durante todo esse tempo de canal, né, que não faz muito tempo. Mas valeu mesmo todo mundo que apoia nos vídeos, que dá o feedback, que escreve os comentários, dá like. Isso é muito importante pra quem é do OP, né, tanto do time como comentarista, enfim, pra quem é do clã em si, né? Então, muito obrigado a todo mundo pela marca de 10 mil inscritos. Eu vi que o clã foi ganhando muitos fãs, né, assim como eu, fãs de Pump Stamping, né? Quando eu vi o clã, eu gostava muito de Pump Stamping, quando eu vi o clã, eu realmente me tornei um fã muito grande e quis entrar pro clã. Então, se você quiser entrar pro clã, mano, dá uma olhada na descrição, tem sempre todas as informações pra quem quiser entrar. O clã tá crescendo cada vez mais, a gente quer recrutar ao máximo as pessoas aqui pro canal, né, pro clã. Então, dá uma olhada aí na descrição. Bom, se vocês quiserem ver o meu canal, é youtube.com.br mrvini311, o link também tá na descrição. Chequem a descrição, porque ela é bem importante. Como eu falei, tem informações aí do Overpowered. E basicamente foi isso o vídeo, o vídeo especial aqui, agradecendo vocês aos 10k de inscritos, que venham mais 10 mil inscritos aí pro Overpowered, ficar com 20 mil, 30 mil e etc. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu muito por quem viu o vídeo até aqui. Eu sou o Opivini, até o próximo, fui!